Eu quero sangue! Venha cá! Parece que precisam da minha ajuda. Tô indo. Estou aqui. O vampiro quer me comer. Entendi. Saia das sombras! Aqui! Mas você é apenas um rapazinho. Posso esmagá-lo em um instante. Isso, você consegue! Ele vai aprender a lição. Muito bem. Aqui, pegue algumas bolhas mágicas. O quê? Sai daqui! Bom dia! Ah, sai do meu quarto! Oh, ela deixou sua Barbie! Finalmente vou criar a garota dos meus sonhos. Vamos lá! Barbie, você precisa de um banho. Ah, isso é bom. Isso aí, linda! Mas está faltando algo. Vou pegar um pouco de maquiagem da mamãe. Errou feio! Quem está aí? Olá, Barbie! Ele não deveria tê-la deixado sozinha. Ah! Não gostei dessa cor. Vamos colocar um pouco de cor aqui... E aqui. Não! O que você está fazendo? Oh, oh! Ah, não! O que você fez? Vou te ajudar. Não se preocupe, Barbie. Certo. Como vamos resolver isso? Para sua sorte, estou preparado. Dê uma olhada. Tchadá! Tchadá! Uau! O que é isso? É o tutorial para ser uma fada. É melhor você anotar isso. Coroa, maquiagem... E muita magia. É o ingrediente secreto. Hã? Como eu... Não importa. É melhor limparmos você primeiro. Muito bem. Vamos começar com o banho. Agora sente-se e relaxe. Você está pronta para o dia de spa. Uau! Eu nunca tomei um banho antes. Isso é tão relaxante. Peraí! Cadê a minha escova? Ele nunca prende. Parece que você precisa de mais sabão. O que está acontecendo? Mais! Ei! Para com isso! Lá vem ele. Socorro! Estou afogando. Está tudo bem. Estou aqui. Ah! Você está limpinha. Não é uma sensação boa. Espera aí. Todo esse sabão me deixou tonta. Você tem uma espinha. Não! Não! É do tamanho de um prato. Eca! Ela tem que ir embora. E eu sei como ajudar. Eu sei que parece só pasta de dente comum. Mas eu vou colocar glitter nela. E todo mundo sabe que glitter é mágico. Agora vamos misturar com o pincel. Tem certeza disso? Não. Mas só vamos saber se tentarmos. É sério isso? Tudo pronto. Agora é esperar. Ah! Ah! Quase me esqueci. Uau! Funcionou! Uau! Eu quero ver. Uau! Ai! Ah! Você está bem? Ah não! Eu também tenho uma espinha. Não posso sair assim. Ela precisa sair. Vamos lá! Quem? Ou eu não terminei meu cereal. Já terminamos? Olá! Já se passou um dia inteiro. Eu também estou ansioso. A garota dos sonhos. Pega essas bolhas mágicas. Enfim, de volta ao trabalho. Mas não sei por onde começar. Estou aberto a sugestões. Por favor. Que tal minha maquiagem? Eu sei exatamente o que fazer. Vou chamar esse visual de princesa fada brilhante. Começando com o delineador azul. Depois vou adicionar sombra em toda a pálpebra. Uau! E agora blush para um toque de cor. Ah! 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 Em seguida farei corações nas bochechas. Uau! Última etapa. Brilho labial. E mais brilho, é claro! Segura firme! Uau! Ah não! O salão de beleza! Relaxa. Faz parte do plano. Uau! Adorei! Ah! Meu cabelo! Conserte isso! Aham! Uau! Ah! Não seja dramática. Espera aí! Tive uma ideia. Ei! Presta atenção! O quê? Está comendo de água? Isso vai no seu cabelo, bobinha. Agora observe. O que está acontecendo? Veja essas cores sendo extraídas do doce. Vamos usar isso para atingir seu cabelo. Tudo o que você precisa fazer é ficar de molho. Pronto! Terminamos! Cabelo de fada instantâneo. Uau! É lindo! Vamos tirar uma selfie. Saca só a minha Barbie! Uau! Que foto linda! O quê? Não é possível! Aham! Eu sou uma fada! Não acredito! Estou voando! Ah! Cadê as minhas asas? Ah! Ah! Vou preparar umas asas para você. Ah! Aqui vamos nós! Ah! Isso vai dar uma ótima asa. Primeiro desenharei o contorno da asa. Essa é uma ideia original. Está gostando? Vou pôr cola em algumas partes da asa. E isso deve ser suficiente. É hora de colocar um pouco de glitter. Despeje tudo até que toda a cola esteja coberta. Uau! Que tanto! Glitter nunca é demais. Isso é pra você. Uau! Posso voar com elas? Você pode fazer o que quiser, minha querida. Mas primeiro suas roupas. Não gosto delas. Vou fazer algo mais bonito. Isso vai ser rápido. Tudo o que precisa é de fita e uma tesoura. E um pouco de criatividade. E aqui está um lindo vestido de fada! Uau! É tão fofo! Espere um pouco. Eu não tenho sapatos. Um segundo. Basta um chiclete para formar um par. Que diabos? Um par de botas saindo. Oh, isso foi rápido. Finalmente, seu dia de beleza acabou. Quem está pronto para um pouco de magia? Ei, quer vir até aqui? Ah, tão brilhante! Uau! Ei, somos do mesmo tamanho. Ei, você é perfeita. Tudo graças a você. Ah, estou muito orgulhoso. Posso tentar? Uau! Barbie! Eba, tô muito animada. Vamos! Nossa, ela é linda. Cem dólares? Mas eu só tenho um dólar. Barbie, sinto muito. Obrigado pela compra. Tchau. Só isso, por favor. Ah, sim. Você é a nossa milésima cliente. Sério? Yeah! Portanto, essa Barbie é sua. Aproveite. Obrigada. Ah, não. Minha boneca. O que você fez? Oh, o que aconteceu? Onde eu tô? Oh, meu Deus. Isso não pode ser real. É melhor eu voltar pra minha caixa. Ela é muito mais segura. Ah! Quê? Ah, não, Barbie. O que está acontecendo com você? Iu! Oh, nojento. Oh, meu Deus. Meu vestido, meu rosto. Estão imundos. Preciso limpar isso. Rápido. Ih, oh. Talvez este lado seja mais limpo. Ah, está bem. É melhor do que nada. Parece estranho. Preciso consertar isso. Preciso trazer minha maquiagem de volta. Vamos usar apenas ingredientes naturais. Quanto mais brilhantes as cores, melhor. Vamos dar uma olhada. Legal, tô de volta. Incrível. Ainda melhor do que antes. E o meu vestido? Ah, não. Está completamente arruinado. Ah, ah, ah. Oh, um doce. Hum, meu favorito. Ah, ei, isso pode funcionar. Vamos usar. Só preciso fazer alguns potes. Aqui e ali. Quase pronto. Alguns pontos finais. Uau, é realmente incrível. Uhul. Mas que cheiro é esse? Eca, como isso aconteceu? Urgh, sai do meu vestido. Tenho certeza de que ela vai adorar. Uhul. Uhul. Isso vai ser o paraíso. Mas de onde vem esse cheiro? Oh, aqui está. Sim, cheiro desagradável de peixe. E o que mais temos aqui? Hum, interessante. Certo, as pérolas. Elas são tão brilhantes e bonitas. Também podem ser úteis. Não, não é isso. Só preciso colar tudo. Sim, isso vai ajudar. Vamos tentar fazer isso. Uau, é perfeito. Um acessório bonito e elegante para o meu novo vestido. Parece muito legal. Uau! De novo não. Ai. Ah, meu Deus, minha perna. Por favor, volte para o seu lugar. Ufa, está consertado. E meu cabelo? Preciso pentear. Muito bem. E agora? O quê? Sem bolso, sem nada? Hum. Ei, o que é isso? Deixa eu ver. Ah! Iu! Elas estão por toda parte. Blah! Mas isso parece curioso. Hum. E se eu colocar este aqui e este? Entendi. Vai ficar incrível. Só preciso juntar todas as peças. Adiciono algumas pérolas. E coloco uma alça. Assim mesmo. Ficou incrível. Agora posso guardar meu pente aqui. Brilhante. Só preciso assinar. Perfeito. Ah, meu Deus, quem é você? Doces, meus, deliciosos. Hahaha. Ah, tudo bem. Leve. Iu! O que é isso? Ah, não. Esse dia não poderia ser pior. Que horror. Agora preciso de sapatos novos. E aí, pessoal. Achou que esse chiclete já era. Hã? O que é isso? Tão pegajoso. Mas eu gosto da cor. Bem, não vou ser original aqui. Vou ter que usar tudo o que puder. Ahá, agora vamos cobrir. Primeiro com fita adesiva. Esplêndido. Obrigada, querida. E agora essa bagunça pegajosa. Algumas camadas vão ser suficientes. Uau! Parecem realmente glamourosos. Só... Ai, eles são tão pesados. Mal consigo mover minhas pernas. Ufa! A beleza existe sacrifício. Hum, ainda não tenho joias. Ei! Essa é uma ótima ideia. Este é flexível o suficiente. Sim! Só preciso juntar as pontas. Legal! E agora vamos misturar. Pra compor um colar fabuloso. Sim! Tão colorido e brilhante. Eu adoro isso. Uau! Deixa eu experimentar. Então, como eu tô? Acho que é hora de voltar pra minha caixa. Tenho tudo o que preciso aqui. Hã? Minha Barbie! Por favor, não chore. Tô bem aqui, querida. Volto a falar com você em um segundo. Uau! Você mudou! Esse novo estilo é incrível. Hã? O que está acontecendo? Finalmente eu tô aqui. Barbie, você é real. E tão linda. Ah, obrigada, querida. É muito gentil de sua parte. Ei, tem alguém em casa? Sim. Doces ou travessuras? Hã? Hã? O que foi? Oi, Ken. Tem algum doce? Oi, Barbie. Claro que sim. Bleh! Aqui, pegue tudo. Quê? Obrigada. Obrigada. Sério? Bem, acho que estou bem assustadora. Mas é Halloween. Ou um manual pra looks da Barbie. Então foi aqui que ela conseguiu aquele visual. Ah, não é muito meu estilo. Não é justo. Ah, estou descascando. Parece que começou a temporada de troca de pele. Ah, que sensação boa. Vou remover tudo. Só mais um pouquinho. Parece que está bom. Vamos ver. Ah! Ah, não. Preciso dar um jeito nisso. Ainda bem que eu tenho um monte de máscaras faciais por aqui. Vou escolher esta. Agora vou colocá-la no meu rosto e dar batidinhas para aplicá-la. Pronto. Estou me sentindo linda. Ok, continuando. Agora vou ver esse manual. Preciso ter um cabelo bonito, né? Ele precisa uma boa escova. E quem sabe algo mais. Primeiro tenho que tirar meus animais de estimação. Tenho um ecossistema inteiro aqui. Peguei todo mundo? Não. Ah! Este é o último. Cadê? Cérebro? Ah! Peguei. Ufa! Finalmente! Agora tenho que voltar ao trabalho. Os insetos fizeram um estrago mesmo. Parece que tem um ninho de rato na cabeça. É hora de reverter essa situação. Uh! Errei aqui. Oh! Fala sério! Me ajuda aqui. Uh! Espera aí. As pernas dele. Quem precisa se humilhar, amiguinho? Pode ir desembarassando pra mim. Uh! Está funcionando! Valeu! Agora cheguei na parte difícil. Deixar meu cabelo loiro. Hum! Mãos à obra! Tive uma ideia! Primeiro preciso de um produto secreto. Alvejante. Tiro essa tampinha e vou começar a tingir. Uau! Olha esse amarelo! É o que eu quero. É hora de aplicar no cabelo. Vou começar pelas raízes. Aí passo até as pontas. Passo em todos os lados e pronto! O próximo passo é embrulhar com papel alumínio como se fosse um assado. Ufa! Não fiquei engraçada? Vai demorar um pouco, então vou tirar um cochilo. Oh! Finalmente está pronto! Vou retirar. Não foi fácil cochilar com tudo isso. Uh! Que visual arrasador! Por que não fiquei loira antes? Ahn... Por que será que pede tanto? Tenho que dar uma melhorada. Por enquanto, o aromatizador de banheiro é suficiente. Afinal, quem vai notar a diferença? Perfeito! E o que vem agora? Roupas da moda cor-de-rosa? Urgh! Nem pensar! Uh! Eu tenho muitas roupas mesmo. Mas são pretas. Oh! Como pode encontrar uma roupa rosa ser mais difícil do que pintar o cabelo? Você tem potencial! Tive uma ideia. Se eu não posso ter um vestido rosa, eu mesma farei um. Realmente não é tão difícil. Posso tingir qualquer coisa. Até a Barbie pode. Não se preocupe, não vai doer. Ah, sim! Só preciso desse lindo líquido rosa. Perfeito! É tão vibrante! Valeu, Barbie! Agora vou fazer um look arrasador. E lembre-se, passa com cuidado. Isso vai pra caixa com o vestido. Aí! Cubro a caixa por segurança. Agora, abaixar. Me parece que deu tudo certo. Vamos ver como ficou. Uau! Bem rosa! Vou experimentar. Ficou incrível! Hã? Uau! São sapatos mágicos de salto cor-de-rosa? Não. São normais. Vou experimentar. Uau! Que sensação é essa? Uau! O que está acontecendo comigo? Ah! Agora sou uma Barbie! Ahn... Hã? Uh! Tá rançoso! Uh! Vai pro lixo! Minha mão! Ups! Afinal, ainda sou uma zumbi. Por que não está funcionando? Que seja! Você vai pro trabalho agora. Valeu, canhota! Hum, você está meio cinza? Acho que devo fazer a unha. Para o Salão de Beleza. Bem-vinda ao Salão de Beleza Zumbi. Onde trazemos seu visual de volta à vida. Hoje vamos usar um esmalte rosa. Para aquele visual que é a assinatura da Barbie. Está na moda agora. Agora deixe secar. É hora de te limpar. Vamos começar com os dedos. Uh! Eca! A direita precisa de uma boa e velha limpeza profunda. Ah! Minha mão já era! Ah! Oh! Deve ser todo aquele esmalte. Agora estou pronta! Peguei minha abóbora e meu vestido. Preparada! Consegui colocar todos os doces na bolsa. Ei! Tem alguém em casa? Quem está aí? Oh! Doces ou travessuras? Cabelo loiro, vestido rosa. Barbie! Uau! Eu tenho doces pra você. Aqui, pegue tudo. Ah! Consegui! Hã? Tenho que ir pra escola. Um par de sapatos novos e elegantes. Oi, Barbie! Um novo estilo de cabelo? Sim! E um pouco de maquiagem também. Perfeito! Uau! Você está tão bonita agora! Espere! O quê? Mas como? Gire ela! Sim, sou eu! Eu, eu, eu! Não, não posso ver! O quê? Ah! Isso não pode ser eu! Por que isso está acontecendo comigo? Ah! O que eu fiz? Agora vou ficar assim pra sempre! Ei! Oi, linda! Há uma maneira de mudar isso. Com uma nova caixa de maquiagem da Barbie. Ah! Use-a com sabedoria. Aham! Primeiro vamos consertar essa bagunça. Ei! Acho que você precisa de cabelos longos. Quê? Ah, entendi. Então vamos nos livrar de tudo isso. Agora preciso de cola. Ah! E espalho aqui. Que legal! Agora preciso de um cabelo novo. Olá, meu precioso! Preciso pegar isso emprestado. Sem ofensa. Excelente! Agora vou colando aqui. Legal! Finalmente! Um cabelo fabuloso novamente. O que você fez? O quê? As Barbies! Veja como elas ficaram! Isso é injusto! Ops! Sinto muito, pessoal. O quê? É hora de fazer a maquiagem. Ah, tudo bem. Vamos começar com esta paleta. Que linda! Oh, não! Agora está tudo arruinado! Ei! O quê? Olha embaixo da sua cama. Oh, certo, certo. O que temos aqui? Olá, meu amigo! Você pode me ajudar. Tudo o que você precisar, querida! Eu tive uma ideia. Vamos acrescentar um pouco de cor. Só um pouquinho. Fantástico! Aqui está! É exatamente o que eu preciso. Um pouco mais. Ah, pronto! Uau! Muito legal! Ei! O quê? Use isso também! Oh, obrigada. Vamos usar aqui. Um coraçãozinho elegante. Uau! E mais uma coisinha. Sim! Vamos usar o brilho do sol. Aqui e aqui também. Incrível! Hora de trocar as suas roupas. Sério? Meu vestido? Tudo isso? Ah, meus sapatos? Oh, tive uma ideia. Teddy, querida. Oi, baby. Sente muito a sua falta. Preciso do seu vestido. Preciso disso imediatamente. Agora me dê isso. Fabuloso! Que chique! É perfeito! E as minhas mãos? Elas também precisam de um pouco de glamour. Acho que preciso de luvas. Uma e duas. Acho que estou pronta. Ah, e agora você acha que estou pronta? Não, Barbie. Olha para os seus pés. Pés? Oh, meu Deus. Que nojo. Oh, não. Você pode usar suas botas mágicas. Aham. Oi, mindinho. Tenho um trabalho pra vocês. Adicione um pouco de água. Só um pouco. Ah, pronto. Em seguida, coloque os pés. Uma dancinha. Hum, hum. E pronto. Tudo limpo novamente. Pronto pra calçar meus novos sapatos. Esses vão ficar ótimos. Muito bom. Obrigada. Hum, agora estou pronta. Pronta pra brilhar e arrasar. Ah, Barbie. Assim como eu disse que ela era. O quê? O que aconteceu? Até mais, querida. Vem, olá, linda. Você quer sair comigo? Vou pensar. Não. Não? Sério? Vou sair com ele. Comigo? Meu Deus do céu, a Barbie vai sair comigo. Vamos lá, bonitão. Sim. Vou fazer a boneca perfeita. Acho que vai ser fácil. Vou colocar todas as peças neste copo. Adicionar açúcar, temperos e tudo de bom. Está vendo como é fácil? Agora só precisamos do ingrediente especial. Lágrimas de sereia. Ah, e agora misturamos. Basta girar como se fosse uma máquina de lavar. Está tudo se encaixando. Uou. Vamos ver o resultado. O quê? Ela está sem uma perna. Isso é perfeito. Uau. As pernas parecem boas agora. Deixa eu ver. Oh, uau. Ah, esse banheiro está tão nojento. Saia. Ah, uma perna. Tive uma ideia. Ah, você tem potencial. Você se encaixa na posição de melhor amiga bem ao meu lado. Então vou transformá-la em uma sereia como eu. Primeiro você precisa de uma cauda. Eu sei como fazer. Primeiro vou pegar essa fita adesiva. Depois vou envolvendo aqui. Pronto. Uau. Ah, agora acrescentamos glitter. Não é possível usar glitter sem cola quente. É claro que a cola também precisa ter glitter. Glitter nunca é demais. Dessa forma você sempre poderá brilhar. Ah. Chegou a hora da verdadeira estrela. Aqui vai. Depois disso você para qualquer ambiente brilhar. Sim. Ah. Uau. Você é tão brilhante. Hum. Está faltando alguma coisa. Já sei. Hum. Ah. Ela ainda está aqui. O que ela tem lá na mesa? Posso usar tudo na minha Barbie. Vamos realizar um furto. Aham. Só preciso ir até lá. Ah. Uau. Ai. Ah. Tem alguém aí? Devem ser os vizinhos. Oh. Ah. Aqui está. Tudo limpo. Hahaha. Uf. Vamos ver o que temos aqui. São muitas opções. Ah. Vou escolher... Ah. Essas parecem estrelas do mar. Ah. Assim continuamos no tema. O fundo do mar. Onde eu nasci. Onde eu cresci. Uau. Como uma verdadeira princesa do mar. Oh. 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 Sim. Sim. Sim que você pegou meus acessórios. Hã? Ele não está aqui. Vou procurar em outro lugar. Ufa. Foi por pouco. Uau. Uau. Você é tão linda. Oh. O que aconteceu com seu rosto? Oh. Ah. Precisamos resolver isso. Vou te limpar, Barbie. Ai. Eu limpei tudo direitinho. Me coloque. De volta. Sim, senhora. Por favor, funcione. Ufa. Está de volta. Hã? Você precisa de maquiagem. Hã? 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 Meu bumbum está coçando. Hã? Hã? Bem aqui. Hã? Hã? Isso é bom. Hã? As minhas escamas. Hã? 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 Eu vou usar isso na Barbie. Hã? Hã? Vou pegar pequenos pedaços e colocar aqui no rosto da Barbie. Servirá como um contorno. Basta espalhar mais algumas. E você tem escamas de sereia. Hã? 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 O que aconteceu com você? Hã? Aconteceu. Desculpe. Hã? Hã? Será que caíram? Uau! Quero ser como você. Hã? Selfie! Vou colocar o filtro Q para obter um efeito completo. Uau! Eu estou demais! De qualquer forma, o que vem a seguir? Você precisa de um top de biquíni. Isso é fácil. Hã? Hã? Ziz! Uou! Hã? Meu crush me mandou uma mensagem. Localizando o alvo. Bloqueio em... Alvo adquirido. Uau! Podia ficar muito legal nessa foto. Voltando para a base. Uau! Muito úmido. Ah! Está funcionando! Uma dúzia de conchas para a Barbie. A seguir... Mas ainda não terminamos. É hora de pintar. É hora de pintar. Vou pintar as conchas uma a uma. Em todos os cantos e recantos. Em seguida, escolho a mais bonita. Uau! Uau! Tem algo aqui no meu ouvido. Ah! É um cordão. Ah! Uau! Posso usar isso para o biquíni. Vou colocar as conchas em cima da corda. Agora agito até que fiquem unidas. Ah! Vamos ver. Lindo! Ficará muito bem na Barbie. Agora vamos experimentar. Ah! Vou dar uma volta no seu corpo e... Um nó na parte de trás. Exatamente como um biquíni de verdade. Uau! O que vem a seguir? Arrume o meu cabelo. O quê? Cabelo? Ah! Tudo bem! Seu cabelo precisa de um penteado. Hum! Primeiro vamos desembaraçar. Usando minha nova escova de conchas. Cumpri na praia. Vamos tirar esses emaranhados. I'm a Barbie girl. In a Barbie world. It's fun time! Uau! Aaaaaaah! Tô horrível! Uma concha mágica? O que você tem pra mim? Miçangas? Hã? O que posso fazer com você? Ah! Já sei! Vou fazer o cabelo da Barbie com isso. Vou colar esse último fio aqui. Uau! Você está maravilhosa! Perfeito! E agora? Vou fazer uma tiara pra você. Emocionante! Oh! 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 O que temos aqui? Não, 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 não. Ah! É esse mesmo! Oh! Uau! É disso que eu preciso! Ha! 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 Uh! Ah! Ah! Ha! 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 Peguei! É só dobrar conforme a imaginação mandar. Ah! Já pode ser colocada na cabeça da Barbie. Uau! Tão fr... Uau! Uau! Ah! Ah! Espere! Tive uma ideia! Eu sabia que precisava de algo a mais. Hã? Uau! Ah! Ah! Desculpe! Ah! Que lindo! Agora podemos brincar! Vamos nos divertir muito! Ha! 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 O que está fazendo aqui? Hã? Ha! Brincando com uma linda boneca! Ha! 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 E você não tem uma! Ha! Eu tenho a melhor boneca! Não pode ser! Hã? Não estou mais com sede! Hã? Hã? Tome isso! Hã? Oh! É meu namorado! Eu chamo de senhor presidente! Ele é super real e me ama demais! Hã? Ei, plebeu! Somos o Tom Holland e a Zendaya dessa escola! Na verdade, eu gosto mais do Batman! O quê? Ah! Ah! Não é o que parece! Hã? 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 Olha só pra ela! Hã? 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 Eu quero sair do planeta pra ontem! Oh! Meu rosto tá pior do que eu imaginava! Oh, não! Mãos de Deadpool, me salvem aqui! Ali! Vamos! Não funcionou! Preciso treinar! É meio exagerado pra um nariz? Pouco importa! Hã? Ué? Agora vamos ao trabalho! Hã? Hã? Ou sim! Explodindo tipo um vulcão! Tão gostoso, mas um pouco desagradável! Eu curto! Isso aqui tá enorme! Uou! Tá tudo nas minhas mãos de Deadpool! Eca! Às vezes você tem que sujar as mãos! Tô pronta! Agora é uma espinha de verdade! São imagens fortes! Tô avisando! Uau! Funciona! Agora o próximo alvo! Aqui vou eu! Ah! 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 Bastante poder de fogo! Uh! Uau! Ah! Ah! Olha esse desastre no meu queixo! Oh, não! Ah! Hã? Ei! Isso é meu! Aham! Força total! Uh! Não dá nada! Ei! Talvez não seja tão ruim! Tá fazendo um trabalho mágico, removendo os cravos! Sim! Não é de todo ruim! É bem bom, na verdade! Funciona! Oh, uau! Uh! O quê? Sim! Tenho que ser corajosa! Uh! 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 Au! Também encontrei uma pepita de ouro! Sério? Eca! Preciso de um plano B! Aqui vamos nós! É isso! Vamos remover essa floresta tropical do meu nariz! Olha isso! Posso fazer um suéter com as sobras! Eu meio que gosto do processo! Oh! Uh! 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 Parece tão limpo! Oh! 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 Uh! Eu preciso agir agora! Situações desesperadas! Medidas desesperadas! Venham, belezinha! Eu escolho você! Hã? Uh! Canalizando meu espírito guerreiro agora! Um! Dois! Três! Hã? Ah! Espera! Hã? Oh! É disso que eu tô falando! Valeu! Vamos trabalhar agora! Uau! É tão fácil, né? É como podar flores no jardim! Uh! Sim! Legal! Oh! Tá pensando mesmo que eu? A coisa mais importante! Ter uma alimentação balanceada! Esse cara precisa de um bom corte! Hã? Kiwi sem pelo é muito melhor! Hã? Hã? Tão refrescante! Hã? Hã? Temos um buraco no meu plano para uma boa aparência! Hã? Leca! Preciso me livrar disso! Hã? 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 Agora é hora de uma pequena sessão de spa! Esses sapatos realçam a cor dos meus olhos! Festa das bolhas! Lista de convidados! Meus pés! Eu fico rosa em um piscar de olhos! Lava tudo! Lava tudo! Fresco e pronto para uma meia confortável! Oba! Hã? 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 Exatamente o que eu queria! Agora chegou o meu momento! Hã? 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 E agora? Vem cá! Hã? 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 Por que comigo? Tudo dá errado comigo! Hã? Santo céu! Como assim? Obrigada! Oh! Vamos usar essa belezinha! Sim! Não seja pão dura! Coloque um pouco mais! Agora vamos dar uma pequena bombada! Uou! Iêi! Agora vamos ao que interessa! Oh! Oh! Novamente para as imagens de frutas deste vídeo! Não é o que parece! Agora estou melhor! Eu vou usar esse vídeo! Deixo para vocês o meu presentinho! Hmm! Tive uma ideia! Vamos nos livrar disso! Hmm! Vou ser uma estrela do Tik Tok em um minuto! Desamarre esse também! Sim, rainha! Eu sou ou não sou fabulosa? Ah! 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 Oh! Hmm! Isso! Venha aqui! Deixa a transformação começar! Uau! Ah! 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 Minha mãe seria minha fã número um. Acessórios caros? Não, obrigada. Charlie e D'Amelio, cuidado. Temos uma nova rainha do TikTok na cidade. Hora do Kylie. Au! Oh, eles parecem beijáveis, né? Meu crush é um cara de sorte. Próxima etapa. Olhos de gatinha estão a caminho. Isso seria um gato vesgo. Acho que não vai funcionar assim. Ah, sim, já sei. Afaste-se, Picasso. Roxy no comando agora. Um pouco assustador, mas fará o trabalho. Um, dois, três. Ai! Uau, funcionou! Ah, espera. E quanto a isso? Muito sem graça. Ah! Ah! Isso muda tudo. Olha que fofo. Parece uma casinha. Oh, olha. Isso é tão radical. Uau, perfeito. Só parece complicado. Fica olhando e você vai ver como fazer. Impulha isso pra dentro. Agora coloque o dedo lá dentro. Calma, ele não morde. Pressiona. Uau, olha isso. Não é a melhor coisa do mundo. Uau! Vamos fazer nos outros dedos também. Sim, o editor vai te fazer assistir a tudo. Mas é divertido, não é? É um adesivo bem legal e descolado. Dez em dez, definitivamente. Eu amei. Hã? Eu sou um gênio. Um gênio com cabelo nem tão arrumado. Não por muito tempo. Isso vai iluminar tudo. Clique. Brilhe como um diamante. Estou a poucos cliques de ser a garota mais descolada da escola. Vamos escolher uma roupa agora. Vamos ver. O que temos aqui? Sim. Bora preparar algo. Ui! Hoje não. O que? O que? Oh, uau! Ficou perfeito. Incrível, Roxy. Vou devorar a concorrência. E nem preciso de fantasia de dinossauro. Ei, pessoal. A realeza chegou. Eu volto já. Ei. Roxy, por favor, me perdoe. Eu te amo. Olá, gracinha. Você tá tão bonitinha. O que? O que? Funcionou. Não. Agora vem aqui, senhor. Você tá encrencado. Bem. Me dá ele meu. Não dá ele meu. Ah, é? Ora, tira o salão. O que? Mais, mais. Você tá brincando comigo? Tem um bom mergulho. Acho que não. Não, mas vai ser aqui. Por favor. Abraça. Chega de gritaria. Isso vai calar vocês duas. Eu tava tipo... O que tá acontecendo? As meninas. Ali. Quem é você? O que fazemos com isso? Estou pensando em uma pequena competição. Entendeu? Ótimo. O quê? Tô com medo. Ei, essa é minha boneca. Acho que não. Solta. Nunca. Para com isso. Chega. Foi o que eu pensei. Me aguardem. Não nos machuque. Acho que esse é o fim. Chega de briga, vocês duas. É hora de jogar. Ei, veja. As garotinhas. Ah, não. Procurando suas amiguinhas. Divirtam-se. Elas querem brigar? Então vamos. A partir de agora. Estou com medo. Onde estamos? O que é isso? Algum tipo de lista? Ei, isso é muito interessante. Sua boneca tá uma bagunça. Eu sei. Veja, uma banheira. Saia desses trapos nojentos. Ótimo. Vamos lá. Vamos nos ensabuar. Você vai adorar. Confia. Alguém pediu bolhas de sabão? Aqui. Ainda bem que não sou essa boneca. Caramba. Você precisa de muito. Tem certeza disso? Sim. Agora fique quietinha. Você precisa se limpar bem. Pronto. Não importa. Nada que café não possa resolver. Espere, não. Meu rosto. Muito bem. Bota pra quebrar. De nada. O que está acontecendo? Me dá suas roupas. Vamos começar do zero. Tem certeza disso? Você gosta de bolhas? Posso me acostumar com isso. Oh, que legal. Sim, muito bom. Que raios. A gente também trabalha. Pele limpa. Pronto. Eu também quero essa pele. O que eu fiz? Não se preocupe. Novo rosto a caminho. Esse é meu melhor trabalho. Viu? Olha só. Você chama isso de rosto? Oh, não. Certo. Calme-se. Respire. Eu odeio isso. Não se preocupe. As coisas estão melhorando. É só esperar. Não importa. Tenho mais o que fazer. Uau. Belo lugar. Eu sei. Tenho muito trabalho pela frente. Começando com pasta de dente. É surpreendentemente versátil. E glitter rosa só porque sim. Está ficando mais bonito a cada segundo. Tão brilhante. Aqui, o tom certo. Preciso de suficiente para um pequeno rosto de boneca. Está vendo? Aproveite. Eu também tenho uma. Tão relaxante. Interessante. Mas não é meu estilo. Ei, o que essa coisa está fazendo aqui? Tão revigorada. O tempo acabou. Vamos ver essa pele. Veja, estou brilhando. Vamos lá, mais. Essas espinhas desaparecerão em pouco tempo. Respire pelo nariz. Tão chato. Espere, meu anel. Qual é? Aqui está. Uma bela máscara metálica. Ela ativará o chocolate. Olhe para mim. Ah, é? Olha a pele da minha boneca. Você está pronta? Surpresa. Muito bem, garota. Tá, ficou bom. Só bom? Sim. Ok. A maquiagem dela é linda. Eu sei exatamente o que fazer. Esses cílios são lindos. E agora eles são seus. Pronto. Cílios? Eu também quero. Vou ver o que posso fazer. Nada como um pouco de make. Até agora tudo bem. É isso mesmo. Delineado preto a caminho. Não me canso de usar esse produto. Mas vamos deixá-lo mais picante. Muito mais picante. Você disse picante? Relaxa. Não é tão ruim assim. O vermelho vai combinar. Você não concorda? Bem, eu tenho minha própria cola. Cola? Não se preocupe. O brilho está chegando. Ele só se fixará onde quisermos. Está vendo? Lábios brilhantes. Não é simplesmente lindo? Brilho? Por favor. Que vergonha. Grossa. Nós já terminamos a maquiagem. Estou entediada. E quanto ao cabelo? Perfeito. Ei. E quanto ao meu cabelo? Que bom que perguntou. Que barulho é esse? Eu nunca faria algo assim. Tem uma abordagem muito mais doce. Sem precisar raspar. Pronto para um toque de cor. Muito legal, não é? Agora entra aí. O cabelo colorido está a caminho. Sim, aqui vai. Paga logo. Que belo couro cabeludo você tem. Seu cabelo! Uau! Meu Deus! Nunca viu uma cabeça careca antes? Eu gosto disso. Não, nem mesmo olhe para ela. Quero seu cabelo igual ao meu. Olá? Farei isso se for necessário. Ah, sim? Ha ha ha! É seu fim! Cuidado! Obrigada pelo corte bonito. Você arrasa! Tchau, tchau! Uau! Ha ha! Uau! Belo corte de cabelo. Não ligo para o que você pensa. E agora? Relaxa, o cabelo está a caminho. Chega de cola. É hora do cabelo. Agora fique quietinho, ok? Ei, você se importa? Quanto drama! Ei, esse visual é demais! Uau! Aqui! Obrigada, esquisitona. O cabelo está oficialmente pronto. Olha, o que mais? Sutiã! Não diga mais nada. Eu tenho o material certo. Está chovendo aqui. Pega! Ah, sim! Eu sei! Espere um pouco. Pronto! Toda a minha coleção de conchas. As pequenas são simplesmente perfeitas. Está vendo? Quase pronto. Ei! O que? Está com inveja? Não, apenas motivada. Pérolas são o máximo. São tão elegantes, sabe? Agora sim! Ah, por favor! Tem algo muito melhor. Prata de lei, baby. Deixa comigo, querida. Não acredito! Incrível! Pronto! O sutiã perfeito! Eu gostaria de ter um no meu tamanho. Um trabalho artesanal tão fino. É lindo! Mas o que está acontecendo lá? Ela foi embora? Garota, nem me fala! Espere que vocês estão presas. Já vou! Nossa, temos que ajudá-las! Veja! Viva! Marshmallows! Essas coisas são deliciosas! Legal! Vou fazer uma versão enorme. Olha só! O molde perfeito para uma calda. Eu só preciso de fita adesiva. Olha para essa belezura! Cuidado com essas coisas, ok? Eu disse cuidado! Apenas confie no processo, certo? Pronto! Isso é um trabalho árduo! Agora vamos à parte divertida. Hora das escamas! Viu? Agora parece uma barbatana de verdade. Fique quietinha! Isso deve ser suficiente! Obrigada, fita! Vamos para a próxima! Barbatanas, baby! Está na hora? É sempre hora de brilhar! Passa a chover! Balança isso! Sim! Uau! Vamos dar uma olhada! Parece bom para mim! Ainda falta algo! A coroa! A coroa! Ah, sim! É, eu sei! Você sabe? Eu ganhei! Eu ganhei! Desculpa! Ou não! Coroa adquirida! Como você conseguiu isso? Eu quero uma coroa! Me dá isso! Adorei! Ei! Sua ladra! Eu quero! De jeito nenhum! É minha! Não ligo! Eu preciso disso! Está o tonto! O que é isso? Gostei! Minha cabeça! O que é isso? Eu também tenho uma! E ela tem o tamanho certo! Prontinho! Agora ela é uma sereia de verdade! As duas são! Com certeza! Estão gostando! Vamos ver onde está! Lá! Vamos lá! Vamos lá! Maldita colina! Preciso de água! Ai, que pesada! Ei, estou vendo! Veja ali! O oceano! Chegou a hora! Eu confio em você! Pronta? Vá nadar! Entendi! As duas! Rock and roll! Elas são minhas! As meninas! O que? Oi! Encontramos vocês! Senti sua falta! Minha bebezinha! Sua malandrinha! Uou! O que é isso? Uma sereia! Me dá ela! Não! Eu achei primeiro! Ah não! O que você fez? Ei, vocês duas! O que acham que estão fazendo? Ninguém deveria me tratar assim! Vocês vêm comigo, queridinhas! E nunca mais irão voltar! Cadê o meu portal? Abra! Estão! Ah! Ah! Ouviu isso? As crianças! Ah não! Elas sumiram! Bem-vindas ao meu público! Por favor! Não machuque a gente! Bom! A menos que me façam mudar de ideia! Divirtam-se, otárias! Isso é muito legal! Precisamos de mais Coca-Cola aqui! Uou! O que é isso? Ei! Não toca! É meu! Não! Agora é meu! O que está acontecendo? Ah! Querem brincar? Então venham comigo, queridinhas! E nunca mais irão voltar! Cadê o meu portal? Abra! Toca! Você ouviu isso? As crianças! Ah não! Elas sumiram! Bem-vindas ao meu mundo, pequenas! Por favor! Não machuque a gente! Eu vou! A menos que me façam mudar de ideia! Divirtam-se, otárias! Vocês vão ter muito tempo, então apressem-se! Ah! É rosa! Mas o que é isso? É uma instrução, bobinho! Aquele bruxo quer que a gente transforme essas bonecas assustadoras em sereias! Não só assustadora! Só estou suza! Eca! Que seja! Deixa eu te limpar, então! Ah! Obrigada! Quanta gentileza! Fecha a matraca! Essa não! A maior! Pronta? Bem, quem se importa? Precisamos te lavar bem! E algumas bombas de banho, é claro! Elas ajudarão a remover a sujeira! Maravilha! Muito obrigada! Você é tão bonita! Ah! Coitadinha! Mas não se preocupe! Não te farei mal nenhum! Então deita aqui! E deixa eu pensar em como fazer tudo isso! Ah! Está horrível! Ah! Enfim! Ela está limpa o suficiente para continuar! Hum! O que temos aqui? Ah! Nossa! O que é isso? Preciso ajeitar! Preciso dar um jeito rápido! Comfortável, querida! Patética! Pronta? Então vamos lá! Por toda ela! Assim mesmo! Tem certeza de que isso vai ajudar? Claro que sim! Olha! Vai te limpar rapidinho! Ainda mais com esse aparelhinho! Hum! Adorei! Eu preciso disso! Ei! Deixe também! Ei! Ai! Mas o que? Ah! Você vai pagar por isso! Ops! Desculpa! Eu só queria limpar ela! Oh! Querida! Você está tão linda agora! Puxa a vida! Concentrando! Dessa vez vou limpar toda essa sujeira do teu rosto assustador! Hahaha! Na verdade estou começando a gostar! Legal! Mas onde paramos? Ah! Sim! Na limpeza! Vamos remover tudo! Hum! Que perfeita! Hã? Ela já fez? Oh não! Preciso me apressar! Você nunca fará melhor do que eu! Quer apostar? Vamos ver! Claro que sim! Hã? A minha nossa! Eca! Meu rosto! Desculpa! Mas não sei como isso aconteceu! Não! Isso não! Isso aqui vai ajudar! Tenho certeza! Confia! Eu mesma já usei! E não foi só uma vez! Sempre funcionou! Agora misturo bem! Está pronto! Agora só preciso pegar um pouco e passar no seu rosto! Com cuidado! Evitando os lábios e a pele delicada ao redor dos olhos! Hã? O que você está fazendo? Hã? Nada! Achei que seria útil aqui! Bem, pelo menos é gostoso! Ah! A sensação é estranha! Ah sim! Eu me esqueci da máscara! Dessa vez você ficará muito linda! Incrível! Tenho certeza de que já saiu tudo! Vamos conferir então? Claro! Aqui está! Uau! Que refrescante! Nada mal! Agora vamos conferir a instrução de novo! Limpeza! Feito! Então o que vem agora? Ah! Maquiagem! Claro! Peguei! Farei bem do meu estilo! Não se preocupe! Você vai adorar! Pronto! Não posso me esquecer da minha higiene também! Eca! Ah sim! Isso também vai me ajudar! Eu usava em meus feitiços! Hã? Mas não me importo de sacrificá-la pela minha irmã! Ia! Caramba! Agora estou com raiva! Hã? Pronto! Credo! Às vezes acho que ela vai fazer algo assim comigo! Relaxa! Estou fazendo isso para fins científicos! Ok! Assim consigo a cor preta a mais pura possível! Perfeita para a melhor maquiagem de todos os tempos! Agora ela está realmente linda! Não sei! Ela está assustadora! Sou a favor de opções bem mais claras! Olha! Vou fazer bem simples! Não ficou maravilhosa? Posso pegar emprestado? Ei! Então me dá isso aqui! Eca! Ainda tem tinta! É melhor você tomar cuidado da próxima! Enquanto isso, trabalharemos a pintura sofisticada dos lábios! Faça um minuto sobre a lâmpada e você estará pronta! Uau! Ficou maravilhosa! Não é mesmo? Obrigada, querida! Então, mais uma coisa feita! Concordo! Mas espera um pouco! Ah, de novo não! O tempo está acabando! Está te esperando! Rápido, querida! Crianças saborosas, venham cá, queridinhas! Ah, minha nossa! Eu vi o bruxo! Ele vai... Ele vai comer as meninas vivas! Então vou fazer de tudo para devolver essa boneca ridícula para ele! Comer? Sério? Sim, querida! A menos que você se apresse! Ah, essas crianças! Nenhum momento de paz! De novo! Parem! Por favor, parem! Sim, querida! Aham! Aham! Claro! Não consigo mais segurar! Claro! Não se preocupe, querida! Aqui está! Aham! Finalmente! Muito obrigada! Ah, tive uma ideia! Posso? Acho que sei como deixar seu cabelo tão alegre e colorido quanto o meu! Ou ainda melhor! Quem sabe? Vamos ver como irão reagir com a água! Uau! Está funcionando perfeitamente! Puro arco-íris! Vamos ver como vai ficar! Só mais um pouquinho! Bora conferir! Uau! Olha só! Você está uma verdadeira superstar! Muito bem! Seu cabelo está preto como a noite agora! Já sei qual penteado ficará lindo aqui! Então, o que você acha? Hum! Ficou ótimo! Obrigada! Sim, deixa eu marcar aqui pra você! Aham! Pronto! O cabelo está pronto! Eba! Conseguimos! Só que... Ei! Não temos tempo pra brincadeiras! A próxima coisa é o chuchan! E não tem cor melhor pra ele do que preto! Deixa eu pintar! Côcegas! As cócegas! Fica parada! Não se mexa! Essas conchas brilhosas vão completar o design! Vou remover o restante! É! Ficou perfeito! Tenho uma ideia muito melhor! Mas primeiro, esse é que sai! Que vergonha! Não vou olhar! Não vou olhar! Agora vamos ver o que podemos usar para fazer um novo! Elas são maravilhosas! Eu só acordo! Precisamos de algo mais interessante aqui! Ah! Me dá! Uau! Você viu isso? Uau! Você está linda! Podemos adicionar algumas pérolas agora! Todas as sereias adoram! Ah! Ok! Eu também posso fazer melhor! Vou acrescentar mais um detalhe! E um colar, é claro! Maravilha! Tô com inveja de você agora! Parece uma verdadeira princesa! Então o chuchan está pronto! Legal! Não, não está! Estará pronto quando eu disser! Relaxa! Você está arrasando! Uf! Isso foi realmente desafiador! Não se preocupe! Ela está só brincando! Não estou... Na cauda! Deixa eu pensar! Ah! Já sei! Vai ser bem fácil! Só preciso cobrir tudo com fita adesiva! Perfeito! Mas meus pés ainda aparecem! Só um segundo! Hum! Adoro marshmallows! São tão macios e elásticos! É bem que precisamos aqui! Tenho certeza de que ficará uma cauda de sereia incrível! Deixa eu ver! E agora vamos deixá-la parecendo verdadeira! Cheio de escamas por tudo! Quanto à parte inferior, usaremos outros materiais! Primeiro precisamos de uma forma! Então vamos recortar! Depois prender em seus pés! Perfeito! E agora vamos passar um pouco de cola! Mas não só ali! Por tudo! Sim! Quase pronto! Incrível! E agora vamos adicionar um pouco de glitter, meu bem! Vamos deixar brilhando! A minha nossa! Sua cauda está arruinada! Parece que sim! Rápido! Preciso dar um jeito nisso! Certo! Isso vai ajudar! Vou colocar logo acima pra que ninguém perceba! Ficou incrível! Olha! Ela não tá linda? Linda? Né! Bem sem graça! Mas a coroa! Esquecemos dela! Aranha, querido! Estou indo! Bem na hora! Trouxe? Claro! Dá uma olhada! Uau! Eu também usaria algo assim! Agora experimenta! Uau! Incrível! Também tenho meus contatos! Ah! Como era mesmo? Dá minha mão! Ah! Valeu, amigo! Abre! Fantástica! Olha só, querida! Essa é sua nova coroa de sereia! Gostou? Sinceramente, eu não esperava que fosse tão encantadora! Sim! E agora finalmente podemos voltar pra aquele portal! Então como que é? Acho que ele está dizendo que podemos tentar! Adeus, querida! Vai! Hã? Finalmente! Sinceramente, essas pirralhas são muito irritantes! Eu gostaria de nunca ter elas visto! Ufa! Foi um pesadelo! Olhar novamente! Ah! Que demorou tempo! Aqui estão elas! É minha! Querida! Mandinha! Querida! Ops! Esqueci! É! Muito bem! Vamos criar a Barbie perfeita! É o que? Vamos lá! E agora a substância X! Um litro deve ser suficiente, né? Quem sabe? Ciências não é o meu forte! Vamos adicionar o quanto quisermos! Quem sabe o que vai dar? Está certa! Vamos descobrir depois de misturarmos! Uh-oh! Funcionou? Acho que não! Temos que tentar de novo! Uau! Onde estou? Que coisa! Vamos? Tesouro escondido! Aqui vamos nós! É que eu refluxo de tudo! Espera! Acho que estou vendo alguma coisa! Você acha que é um elfo? Vamos tirar daí! É uma boneca! Ei! Me dá ela! Uau! Minha boneca! Ah! Ai! Uau! Onde estou? Ah! Que coisa! Que sujeira! Não! O ouro não vai me ajudar! Mas estes... Funcionam bem no verão! Espera um pouco! Eles podem ser ótimas máscaras também! Vou colocar as notas úmidas no rosto assim! Isso é o que eu chamo de rotina de cuidados com a pele de milhões! Uau! E agora? Espero! E espero! A qualquer momento! Já acabou? Buu! Está pronto! Vamos ver se funcionou! Ah não! Assim não vai dar! Tenho que raspá-la! Não tente fazer isso em casa! Funcionou bem, né? Até depois! Que tal meu cabelo bom? Ah! Mas o meu gosto... Ok, ok! Vou limpar! Por onde começa? É melhor eu dar uma olhada! Isso deve resolver! Essas notinhas podem fazer qualquer coisa! Notas de dólar, hein? Não tenho nenhuma! Mas posso ser criativo! Posso trabalhar com isso! É, cara! Não, isso não! Oh! Que tal uma maquiagem totalmente natural? Tem uma coisa certa para isso! Tcharam! O quê? O menino não pode usar minha calça? Não importa! Vou usar esta banana! Preciso fazer um mingau com ela! É melhor ter uma tigela à mão, pois dá uma sujeira! Só o cheiro! Já dá vontade de comer! Mas a beleza é minha prioridade no momento! Joia! Uh! Que coisa boa! É hora de limpar! Dá uma olhada nesse brilho! São bananas! Não tem utilidade para as sobras! Eca! Uh! Lanche! Vou experimentar primeiro! Eca! Enfim! Uh! Essa roupa não é ideal! Com dinheiro consigo dar um jeito rapidinho! Olá, senhorita! Aqui está! Mil dólares e um tubo de cola! Bem o que eu pedi! Agora vou fazer esse vestido! Primeiro vou passar cola em um dólar! Quero fazer isso em todos os tipos de notas para variar! Agora vou colocar todas elas na minha saia! Precisa fazer isso com dinheiro de verdade! Essa é a única maneira de fazer isso! Sério, daria para fazer isso com dinheiro de brinquedo? Creio que não! O que está acontecendo aí embaixo? Uh! Eca! Mordomo! Aqui está, senhorita! Vamos nos livrar dessas sandálias velhas! Que brilho! Uau! São incríveis! Muito melhor! Eca! Tchau! Mas o que é isso? Uh! Calçados de graça para mim! É um arraso, né? Uh-oh! Como vocês andam nessas coisas? Uau! Uau! Esses saltos são um problema! Espera um pouco! Tem o tênis aqui! Eles já estão bem rodadinhos! Precisam de uma repaginada! Terei que vasculhar o lixo! Sim, de novo! Bingo! É bem o que eu preciso! Mãos à obra! Quero cobrir todo o sapato com glitter! Isso significa que tem que ter cola por todo ele! E agora o show principal! Glitter! Chega de tristeza e sujeira! Agora sou do tipo que gosta de brilho e glamour! Ficou ótimo! Alguma coisa ficou presa no meu ouvido! É bom que não seja um perme! Um cadarço? Também é bom! O amarelo combina bem com o roxo! Não acham? Fantástico! Tudo vai se encaixando! Oh! Alguém deixou a roupa no varal! Sorte a minha! Guarda a roupa! Confere! E aí! Tudo bom? É! Uou! Uou! Ah! Como isso aconteceu? Respondido! Preciso aprender a fazer isso! Hã? Eca! Que básico! Mordomo! A seu dispor! Somente as melhores unhas para você, senhorita! Uau! Aqui vai! Deixa esses pecinhos! Posso te cobrir de diamantes! Mas vamos começar com as unhas! E nas orelhas, quem sabe? Por que não? Uau! Adorei! Estou toda brilhando! Que tal? Ah! Mordomo? Deu alguns a mais! Espero que você não se parte! Não! Ah! Isso é bem que eu preciso! Esses emaranhados são terríveis! Isso é ridículo! Da última vez que eu conferi, não tinha uma selva nos cabelos! Desisto! Vou ter que pagar pra sair dessa! Hora de fazer compras! Entrega! Que rápido! Uau! Bem como na foto! Uau! Bem linda! Vou finalizar o visual com um pouco de spray! Hã? O que está acontecendo aqui? Gostou do meu novo cabelo? Uau! Espera um pouco! Muito bom, senhorita! Finalmente terminei o visual! Estou me achando linda! Ah! Quem está ligando? Quer sair comigo? Eu vou sair com ele! Tchau! Ah! Você está maravilhosa! Ei! Cadê você? Ah! Ei! Coitado! Parque! Entra aí! Espera um pouco! Uau! Vamos lá! Vamos ver o que tem aqui! Surpresa na areia! Uau! Um tesouro! Ei! Finalmente! Solta! Está presa! Ah! Ah! Queda livre! Apenas algumas bonecas andando de carro! Solta! Você solta! Ah! Ah! Minha boneca! Queda livre! Meu bebê! Peguei! Pobrezinha! Eca! Eu sei o que fazer! Vamos começar com este sofisticado spa para pele! Gostou? Ah! Sim! Sim! Muito bom! Agora é a sua vez de... Uma máscara facial de ouro! Aqui está! Vamos esperar! Oitocentos, novecentos... Que fofa! Oh! Já está na hora de tirar! Uau! Está vendo a beleza? Ah! O que está acontecendo? O que há de errado? Barbie? Isso não é bom! Vamos limpar esses dentes feios! Uma mulher deve ter dentes brancos perolados! É tão mentolado! Como novos, certo? Uau! Fresco e branco perolado de verdade! É uma escova tão pequena, mas eu também preciso dela! Socorro! Meu olho! Isso não foi legal! Peguei! Minha boneca Barbie dos sonhos! Que tipo de lugar é esse? Que nojo! Um monstro rastejante! O quê? Monstro? É o Roti! Meu querido bebê Roti! O quê? Preciso de um banho! Um banho? Só um segundo! Geralmente encontro algo que posso usar! Vamos começar pelo seu rosto! Ser pobre não é uma desculpa para ter um rosto sujo! Aqui está! É um pouco gelado! Você terá uma pele brilhante em pouco tempo! Santo Deus! Não consigo ver nada! O que está acontecendo? Bem, isso é apenas parte do processo! Em breve você terá uma aparência totalmente nova! Prepare-se! Um novo visual está chegando! Quase! Vamos para a última etapa! Tão fresco! Legal! Você precisa disso! Desculpa? Relaxe! Isso removerá toda a sujeira do seu rosto! Está vendo? Isso não é sujeira! Você arrancou todos os meus dentes! Isso é horrível! Ops! Tenho a solução aqui! Sempre tenho um chiclete à mão! Não estou muito confiante! Os dentes estão de volta! Brancos e perolados! Sim! Iguais aos meus! Nade para longe, pequeno tubarão! Que cheiro é esse? É você? O quê? Seu cheiro está horrível! Desculpa! Tenho que limpar você! Você parece um trapo! Não me diga! Agora! Banheiro! Vamos lá! Espere! Temos que trocar de roupa primeiro! Pronta para o banho! Muito bem! Rápido! As bolhas estão acariciando minha forma de plástico! Que legal! Em seguida, aparelho de barbear! Pronto! Precisamos depilar essas pernas, Barbie! Vamos nessa! Por favor, seja gentil, ok? Pelos pelos! Vou embora! Agora elas estão lisas e brilhantes! Você tem razão! Eu adoro isso! Isso não é bonito! As meninas têm que fazer o que as meninas têm que fazer! Calma, sim! Prepare-se! Um, dois... Ai! O próximo é o tratamento facial de boneca chique! E prepare-se para brilhar! Mal posso esperar! Pronto! Uau! Vamos lá! Ainda falta secar você! Que tal uma musiquinha? Bem, é claro! Será uma honra para mim! Pronto? Desde que nasci! Posso respirar pela primeira vez! Estou seguindo em frente! Sim, sim! Cuidado! Ah! Sinto muito! Sinto muito! Você está bem? Não se preocupe! Estou bem! Ai! Passando para o próximo! Minhas roupas estão sujas e estou cheirando mal! Sério? Puxa vida! Isso é horrível! Sério? Aterrissou perfeitamente! Ah! Macarrão! Primeiro eu vou cheirar! Não, não, não! Foco! O que estamos fazendo agora? Precisamos de algo da natureza! Sim! Terra! Os ingredientes naturais são nutritivos para a pele! Mas eu sou apenas uma boneca! O que está acontecendo aqui? Você é maluca? Desfrute de um banho de lama único! Com um toque especial e guloseimas! Que bom! Agora é a vez da massagem definitiva! Você se sentirá muito relaxada! Eu garanto! E... Pronto! Acho que é hora de fazer uma faxina! Não tem toalha? O papel higiênico serve! Vamos descobrir, Barbie! Nada mal, garota! Você é uma gracinha! Vamos fazer uma pausa, certo? Fique aqui! Eu já volto! Ok, doke! Hã? Epa! Ei! O que é isso? Hum! Ótimo! O quê? É apenas Nutella! Estou com fome! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Ah! Ah, Jim! A barba do Papai Noel! Que nojo! Sinto muito! Limpe isso, por favor! É tão pegajoso! Tive uma ideia! Vamos fazer a Barbie começar do zero! Tem certeza? Vamos ver! Ah! Ah! Legal! Agora preciso de algumas joias! Ele vai gritar, Revolução Capilar! Perfeito para sua nova coroa! Coroa? Como das rainhas e princesas? Você já terminou? Um último diamante, você estará pronta para começar! Muito elegante! Pronto! Ah, não! Isso não é chique! Tem que ir embora! Mas é perfeito para o cabelo da Barbie! Garota, você me estraga! Dez vezes melhor do que eu esperava! Vamos experimentar um mega hair! Ah! O que está acontecendo? Meus dentes estão estranhos! Revista da Barbie? É disso que precisamos! Um pouco de inspiração de um especialista em estilo! Eles são tão comuns! Que chato! Está um pouco quente aqui! Ah! Bem! É claro! Ah, sim! Eu diria que um vestido de alta costura é o que combina com você! E... Aqui está! Também vem com um lindo laço! Não se esqueça dos seus saltos rosa característicos! Uau! Você está deslumbrante! Ah! Muito brilhante! Meus olhos estão doendo! Isso é uma falta de educação! Que delícia! Oh! Isso parece um pente! Calma! Sim! Inútil! Talvez este funcione melhor! Você precisa de uma reforma total nos cabelos! Vamos começar de novo! Isso realmente funciona! O que você fez com o meu cabelo? Não se preocupe! Tenho um plano para você! Isso deve ser suficiente! Vou fazer cachos de macarrão para você! Cachos lindos! Hora de montar! Confie em mim! Isso fará com que você tenha uma aparência requintada! Um último fio! E pronto! É uma sensação estranha! Mas tudo bem! Cubra seus olhos! Cabelo pronto! Me deixe conferir! Você precisa de roupas novas! Ok! O que temos aqui? Oh! Roach está aqui para se vingar! Socorro! Vamos rastrejar sobre ela! Yeah! Yeah! Me ajude! Barbie? Onde você está? Oh! Pobre boneca! Deixa ela em paz, Roach! Essa é uma emergência de guarda-roupa! Tempos de desespero! E a meia salva o dia! Pronto! Mas e quanto aos sapatos? Ainda tem um pouco no estoque aqui! É hora de usar um pouco de criatividade e magia! Seus sapatos, madame! Que lindo! Mas... Tem cheiro de meleca de nariz! Desculpe! É hora de mostrar você ao mundo! Ei! Ei! Ah! A Barbie dela é melhor do que a minha! É o original! Eu preciso ter uma dessas! Me dê essa boneca! Ei! É a minha boneca! Afaste-se! Me dê isso! Nem pensar! Ninguém me quer! Solte a minha boneca! É minha! É minha! Finalmente estou livre! Olá! Ah! Deixa eu te limpar! Toda sereia precisa de um sutiã sofisticado! E uma linda cauda! Vamos usar apenas materiais naturais aqui! Cole tudo junto e deixe reluzindo! Muito bem! Agora você está pronta para brilhar e encantar! Então, quem é a próxima? Você? Ó, venha cá! Oi! Então, o que temos aqui? Acho que você precisa de um teste para sereia! Uou! Hum? Ahahahah! Ahahahah! Uau! Sou uma sereia! Que legal! Ah! Agora você pode participar da festa! Oi! Bem, olá! E você é? Não importa! Vamos fazer o teste! Ok! Ups! Você foi reprovada! E vai para a cadeia! Hã? O que aconteceu? Agora vai! Nada de festa para você! Ah, não! Por favor! Eu não fiz nada de errado! É proibido, nerd, aqui! Somente sereia! Não, mas como? Hã? Abra-me! Oh, ok! Nada de especial! Oh, ali! Certo! Uma garrafa? Interessante! E tem alguma coisa dentro! Ótimo! Bem, eu não preciso disso! O quê? Uma garrafa! Verifique dentro! É, que nojo! Ei, mas o que é isto? Ah, é a instrução! Como se tornar uma sereia? Bem, o que eu preciso! Então, primeiro preciso de uma pele perfeita! Hum, acho que não vai ser fácil! Ai! De qualquer forma, tenho que lavar meu rosto! Vamos! Você consegue! Eca! Lavando tudo! Bora! Uf! Feito! Também posso te ajudar! Ah, é? Sim, está vendo? Saiu tudo agora! Uau! Funciona mesmo! Claro, querida! Agora sua pele está perfeita! Oh, muito obrigada! Ah! E nos encontraremos de novo e... Hã? O que é isso? Alô? Ei! Nada de telefones aqui! Oh! Estão perguntando por você! O quê? Alô? Hum, desligaram! Mas o que é isso? É... Mas... Hum, gostoso! Uh! Acho que é hora de dormir um pouco! Hã? O que é isso? Estranho! Ah! Ah! Oh, minha nossa! Como foi que... Ei! O que é aquilo? Ops! Desculpa! Posso? Hum, curioso! Oh, uau! Que demais! Ei, minha sobrancelha! Acho que é hora de dar um jeito nela! Certo! Vou usar isto! Ai! Oh! Ainda dá pra usar! Vou colocar aqui... Pressionar um pouco... E já! Eca! Que nojo! Uh! Espero que tenha saído! E o que mais temos aqui? Hum, legal! Olá! Oh, posso ir agora? Não! É hora do almoço! Bom proveito! Eca! Que fedor! O que é pra fazer com isso? Só se eu... Ou sim! Vai ser incrível! Vou colocar isso... E adicionar alguns tons... Como uma sereia de verdade! Aqui vai! Agora passo através da rede! Aqui e ali! Vamos conferir! Uau! Ficou perfeito! Ei, pra que servem estes? Certo! Posso usá-las também! Bem fácil! Mas... Espera um pouco! Meus lábios! Ah não! Estão tão secos! É horrível! Urgh! Ai, minha cabeça! O quê? Um coco? Legal! Vou quebrá-lo! Preparar! Apontar! Bater! Ei, cuidado! Ops! Desculpa! Agora vou fazer de novo! Eba! Missão cumprida! E o que temos aqui? Certo! Isso vai ajudar! E você, meu amigo, também! Uau! Iupi! Então vamos lá? Hahaha! Mais cócegas! Obrigada! E agora misturando! Muito bem! Vou testar! Hum! Ficou ótimo! Está tudo perfeito agora! Nunca me senti tão bem! Hã? Ei, o que é aquilo? Ah, ok! Passa pra cá! Ei, que falta de educação! Parece interessante! É para os dentes? Legal! Tudo bem! Pode ficar! Ele é tão irritante! Então, o que vem agora? Um sutiã? Acho que sei o que fazer aqui! Só preciso pescar um pouquinho! Peixe, peixinho! Venha pra mamãe, querido! Com cuidado! Muito cuidado! Peguei! Bem o que eu precisava! Eba! Vou usá-las! Ah, o que você acha? Pérolas? Claro! Por que não? Tão brilhantes! Vai ficar incrível! E algumas cores do mar também! Pronto! Experimentando! Uau! Perfeito! O que mais falta? Bem, isso também pode ser feito rapidinho! Só preciso de um pouco de tecido! Ahá! Bem o tamanho que eu preciso! E agora um véu elegante! Maravilhoso! E escamas também! Aqui e ali, quanto mais melhor! Ótimo! Acho que agora estou pronta! Última conferida! Que bela calda eu tenho agora! Uau! 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 Levanta aí! Ai! Ou, oi! O que você acha agora? Não! Você ainda não é uma sereia de verdade! Como assim? Não é justo! Já fiz muita coisa! Mas, espera! Não, não! Nem pensei nisso! Ei, a Arlequina! As fotos dela estão por toda parte! Ok! Vou pegar pesado agora! Hã? Não creio! Sim, sou eu! O que você acha agora? Uau! Que maravilha! Olá! Oh, meu amor! Finalmente nos encontramos de novo! Hum! Hum! Meu bobinho! É hora de te deixar! O quê? Então, quem está preso agora? Abra a porta! Agora! Não, não, não! Apenas as sereias são permitidas! Então, tchauzinho, meu querido! Eu preferiria estar em outro lugar! Tarararapa! Tarararapa! Finalmente estou livre! Caralho!